10 formas naturais de aumentar a testosterona Há muitos equívocos quando o assunto é testosterona. Tem gente que associa ela ao comportamento agressivo. Alguns acreditam que quanto mais testosterona um homem tiver, mais macho ele será. E outros têm certeza de que a testosterona é um hormônio exclusivamente masculino. De qualquer forma, existem homens que venderiam um braço ou uma perna para ter a maior quantidade possível desse hormônio no organismo. Felizmente, existem alguns jeitos naturais de aumentar a testosterona. E nem é tão difícil assim. Ótimo! Antes de aprender sobre esses 10 métodos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. No lado incrível da vida, você encontrará os mais diversos vídeos. E eles podem responder a praticamente qualquer pergunta da vida que você tiver. Quando um homem tem um baixo nível de testosterona, ele pode ter os seguintes sintomas. Diminuição da libido, falta de energia, depressão, mau humor, ganho de peso, autoestima baixa, enfraquecimento dos ossos, pelos esparços. Se você tiver algum desses sintomas, não se desespere. Antes de tudo, procure um médico e faça um exame de sangue para saber como estão os seus níveis de testosterona. Se for mesmo confirmado que você tem quantidades insuficientes desse hormônio, nós temos alguns conselhos que vão lhe ajudar a aumentar a produção de testosterona. Número 10 – Faça levantamento de peso e exercícios físicos Como você já sabe, praticar exercícios regularmente pode lhe ajudar a prevenir muitas doenças associadas à vida sedentária. Por incrível que pareça, isso também aumentará seus níveis de testosterona. Um estudo publicado em 2012 comprovou que quem praticava exercícios físicos regularmente tinha níveis maiores desse hormônio do que as pessoas que levavam uma vida sedentária. Mas não é qualquer tipo de exercício que funciona. Deadlifts, agachamentos, levantamento de supino e barra fixa são todos ótimos. Ou seja, qualquer exercício que se baseie em movimentos multiponto já serve. Mas de vez em quando você precisa usar pesos bem pesados. E nem precisa fazer muitas repetições, já que um treino curto é suficiente para estimular a produção de testosterona. Você também pode fazer um treino intervalado de alta intensidade. É só manter as séries de treino intensas, mas adequadamente curtas, com duração de não mais que uma hora. Outra coisa, não treine mais que quatro vezes por semana. Treinar muito pode fazer os níveis de testosterona caírem. 9. Mantenha os níveis de estresse e cortisol baixos O nível de testosterona do seu corpo depende do quão estressado você está. Aqui está a explicação. Se você sofre com o estresse há muito tempo, o nível de cortisol, o hormônio de estresse, sobe. Quanto mais alto o nível de cortisol, mais baixo é o de testosterona. Tente diminuir a quantidade de estresse repetitivo na sua vida. Foque em uma prática regular de exercícios, tenha uma alimentação saudável, uma boa noite de sono e divirta-se. Isso lhe ajudará a lidar melhor com o estresse, diminuindo o nível de cortisol e aumentando o nível de testosterona. 8. Tenha uma alimentação rica em proteínas, carboidratos e gordura Dizem que você é o que você come. E o mais interessante é que o seu nível de testosterona também depende do que você come. Fazer dietas muito restritas e comer em excesso podem atrapalhar a produção de testosterona. Sua alimentação deve ser balanceada e incluir proteínas, carboidratos e gorduras. A proteína é responsável por formar os seus músculos, ossos, pele e sangue. Seu corpo também usa a proteína para produzir hormônios, incluindo a testosterona. Os carboidratos podem lhe ajudar a melhorar os níveis de testosterona durante um treino de resistência. E uma quantidade suficiente de gorduras também é muito importante para a produção de testosterona. Então tente seguir uma dieta com alimentos integrais e rica em carboidratos, gorduras e proteínas. Isso vai ser bom não só para os seus níveis hormonais, mas também para a sua saúde. 7. Pegue luz solar suficiente ou tome suplemento de vitamina D A importância da vitamina D veio à tona há poucos anos. E não é de se admirar, já que ela tem muitas vantagens e benefícios para a saúde. E um deles é que ela funciona como um estimulador natural de testosterona. Um estudo sobre o efeito da vitamina D nos níveis de testosterona dos homens descobriu algumas informações interessantes em 2011. Uma dose de aproximadamente 3 mil unidades internacionais de vitamina D3 por dia aumentou os níveis de testosterona em mais de 25%. Para ter mais vitamina D no seu corpo, tente se expor ao sol durante 15 minutos todos os dias. Se onde você mora não tiver muita luz solar, você pode tomar suplementos de vitamina D3. Apenas certifique-se de ingerir 3 mil uís por dia. 6. Tenha uma boa noite de sono Ter uma quantidade adequada de sono de alta qualidade é imprescindível para aumentar os níveis de testosterona. Claro, há pessoas que se contentam em dormir menos horas, enquanto outras precisam dormir mais. Mas um estudo realizado em 2011 sobre o efeito que uma semana de restrição de sono tinha nos níveis de testosterona de homens jovens e saudáveis mostrou resultados interessantes. Foi constatado que se um homem dormisse não mais que 5 horas por noite, os seus níveis de testosterona caíam em 15%. E os níveis de quem dormia por apenas 4 horas eram quase insuficientes. E mais, foi calculado que cada hora a mais de sono aumenta esse hormônio em 15%. Então, tente dormir de 7 a 10 horas por noite. 5. Tome suplementos vitamínicos e minerais Certas vitaminas e minerais também podem estimular a produção de testosterona. Os suplementos de magnésio, por exemplo, restauram os níveis de testosterona se a causa da queda for uma deficiência desse mineral. A falta de zinco no organismo também pode diminuir os níveis desse hormônio. Um estudo feito em 2007 provou que tomar suplementos de zinco por um mês previnia a queda de testosterona, mesmo em homens com um estilo de vida sedentário. Além dos suplementos, você pode obter o zinco e o magnésio dos alimentos. Folhas verdes e grãos integrais contêm muito magnésio. Sementes de linhaça, verduras de folhas mais escuras e sementes de abóbora são ricas em zinco. 4. Tome suplementos naturais de testosterona Existem também ervas e temperos que podem lhe ajudar. Os melhores são o ginseng indiano e o gengibre. O ginseng indiano é uma erva que pode aumentar os níveis de testosterona nos homens em 17% e a quantidade de esperma em 167%. Além disso, ela baixa os níveis de cortisol em cerca de 25%. E como você já sabe, isso é bom para os níveis da testosterona. Já o gengibre aumenta os níveis não só da testosterona, mas também de outros hormônios sexuais. 3. Leve uma vida saudável e evite compostos químicos parecidos com estrógenos Os níveis de testosterona podem ser afetados negativamente por químicos parecidos com estrógenos. Se você fica muito exposto a parabenos, BPA e outros químicos encontrados no plástico, tente reduzir essa exposição ao mínimo. Você pode instalar um sistema caseiro de filtração de água ou arejar sua casa para evitar o surgimento de mofo. Não coma nem beba nada de vasilhas plásticas, principalmente se elas tiverem sido aquecidas. Uma vida sexual saudável também é muito importante para a produção de testosterona. O álcool e as drogas, por outro lado, não fazem bem nenhum para o seu bem-estar geral, nem para os seus níveis de testosterona. 2. Reveja os seus medicamentos Quando seu médico prescreve algum remédio, é porque ele vai lhe ajudar a lidar com algum problema de saúde. Mas, infelizmente, os medicamentos são o motivo mais comum da diminuição dos níveis de testosterona. Uma reportagem publicada no periódico BMC Medicine afirma que os medicamentos usados para reduzir o colesterol acabam diminuindo os níveis de testosterona no processo. Então, se você acredita que a sua testosterona vem sendo afetada por algum remédio, converse com o seu médico sobre isso. 1. Emagreça Segundo diversos estudos, existem uma relação entre o quanto um homem pesa e os níveis de testosterona dele. Homens mais pesados têm menos testosterona do que os que estão com o peso dentro do limite. Uma pesquisa publicada na revista médica Clinical Endocrinology, por exemplo, relata que homens obesos com idade entre 14 e 20 anos têm quase 50% menos testosterona do que os que não têm sobrepeso. Você já se perguntou sobre os seus níveis de testosterona? Você conhece outros jeitos naturais de aumentar esse hormônio? Conte pra gente nos comentários aí embaixo! Se este vídeo foi útil para você, clique no joinha. Cuide-se e continue saudável no Lado Incrível da Vida! Tchau, 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 tchau!